Meus amores, nesse vídeo eu comprei 3 ovos do CryptoMoon junto com vocês Eu comprei direto na Binance, eu falei pra vocês que o CryptoMoon fez uma parceria com a maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance O que melhora muito a confiança que a gente tem nela Então eu vou mostrar pra vocês meus ovos, como comprei, como é que funciona, no que meus ovos vão se transformar Vou ganhar dinheiro com isso ou não, quanto que eu paguei, quanto que eu vou lucrar Ai meu Deus, já conceitais todas as informações do mundo pra você, tá maluco? Vamos começar, eu comprei esses 3 ovos Você tá falando, chacão, seus ovos são bonitos, né? É meu amigo, vou te mostrar o que é cada um dele Fantasma, é um ovo de fantasma E olha que maneiro, o ovo tem todas as características dele Por exemplo, ele tem muita constituição Aqui na descrição fala, tem uma gancho em constituição E os ferimentos são poucos, é difícil de machucar ele porque ele tem muita constituição Olha o outro que eu vou mostrar pra vocês, que é uma maluquíssima, né? Esse é o nosso de fogo, e eu gosto que aqui na descrição tem características Ele vê exatamente as características dele E aqui ele bota por escrito, por exemplo Esse monchim é ótimo fazendo suas próprias coisas e não precisa muito ser acariciado O que isso significa? Que ele tem pouca afeição, tá vendo? Apenas 33 afeição Se ele tivesse muita afeição, iria estar falando aqui que ele é carente A precisar de um carinho do chacão toda hora Olha que maneiro, aqui ele fala Finalmente comida, que comida? Esse aqui é um cacto do mundo do Cryptomon, que não precisa muito de comida Aqui tá falando que meu ovo não vai precisar de comida Por quê? A gente vê aqui, vamos ver o status dele de comida Fome, 23, tá vendo? Ele precisa muito pouco de comida Quando o ovo tem muita fome aqui, quer dizer que você vai precisar alimentar ele toda hora E cada vez com alimentos mais fortes Por exemplo, esse meu aqui Olha só o tanto de fome que esse meu tem Toma, 85 de fome Então olha o que ele fala Finalmente, é a própria definição de um glutão Na verdade era um gulão, né? Não é gulão que fala quando a pessoa come muito? Enfim, precisando ser alimentado em uma base quase que constante Ou seja, toda hora tem que dar comida pra ele E mais uma coisa Infelizmente, sua loucura está fora dos gráficos Então não espere que ele siga suas ordens Muito, se muito, ao lado de ser moderadamente corajoso Ou seja, esse Pokémon, ele tem um ego muito grande Ele se acha muito Ou seja, ele não, muito provavelmente, não vai obedecer muito bem a mim, seu treinador Por quê? Vamos ver o ego dele? Será que o ego dele é grande? Ego, 87 Meu Deus Peguei o Pokémon que se acha mais do que o próprio Pokémon se acha ser um charcão Tá maluco? Será que eu vou ser controlado pelo charcão Pokémon? Vamos pra Binance Charcão, como é que compra esses ovos? Quanto foi cada ovo dele? Desse E eu vou mostrar minha whitelist pra vocês E como você pode conseguir 400% 400% de lucro nesses ovos Ou seja, você bota 100 dólares e ganha 400 dólares de lucro Você entra no site oficial do jogo Ah, deixa eu tirar minha câmera Tem aqui Binance NFT Box Aqui ó, mercado Você clica em mercado Você vai pra um site terceirizado Porque lembrando Ainda não tem Marketplace própria Hoje, bota aqui na tela, editor Eles mandaram esse texto falando que eles tentaram instalar aí a Marketplace do jogo Mas não conseguiram instalar a Marketplace própria do jogo Justamente porque a blockchain da Binance A BSC tá em manutenção Então não tá dando Inclusive tá tendo um fork hoje Mas enfim Por enquanto a gente tá usando a Mock Que é uma vendedora de NFT Vende os ovos aí de NFT Só que é terceirizado Você pode comprar por aqui Ou você pode comprar diretamente da Binance Aqui é muito bom É confiável É tranquilo Mas eu sou o charcão da Binance Tá maluco? Tem aqui esse daqui ó Esse link aqui É só clicar em Visite Toma ali Chegamos Clica em Descubra Mais Clica aqui nessa setinha E vai ter aqui ó Crypto Moon Mystery Box Não sei porque tá traduzido, galera Tô tentando traduzir Ah, tem que clicar de novo em traduzir Toma ali Traduzido Pronto Crypto Moon Caixa Misteriosa Sei lá Pronto Aqui estão as caixas misteriosas E o preço Vocês estão vendo o preço? 480 dólares 480 dólares 490 490 Aí você pode ver Que o entorno Bota na tela, editor Cada caixa misteriosa Tá 480 dólares Charcão, o que eu ganho Nessa caixa misteriosa? Você vai ganhar esse ovo aqui Você vai abrir Essa caixa misteriosa E vai ganhar esse ovo Que a média deles Tá 350 400 dólares Em média Botei aqui do mais barato Pro mais caro Olha quanto tá 230 230 240 dólares Eu comprei meus ovos Por 400 Ai 420 dólares Comprei por 420 dólares Que veio exatamente esse ovo Entendeu? É exatamente esse ovo aqui Esse ovo é em média 400 Eu comprei a caixa por 400 E vem um ovo desse Que hoje tá valendo 240 Aqui, pelo menos aqui Eles tão botando aí esse valor Olha o meu histórico 400 dólares 400 dólares 490 dólares Meu Deus, gastei uma grana firme Hoje tá 200 e poucos dólares Eu gastei 490 dólares Mas Charcão Você perdeu um dinheiro Charcão nunca perde dinheiro Assim que esse jogo lançar Vai ser absurdo Vou botar meu Pokémon Pra farmar infinito Vou ganhar dinheiro infinito Se Deus quiser Então eu comprei em média Os meus a 400 dólares Clica aqui em Withdrawal Você faz o seu saque Fiz o meu saque aqui direto Pra minha conta da Metamask Você vai fazer o saque Pra sua da Metamask Vai conectar sua Metamask Aqui no Crypto Moon Vai entrar exatamente Em Binance NFT E vai ter aqui Pra você resgatar Resgatou Assim que você resgatar Aquele ovo amarelo Ele vira exatamente Um ovo aleatório Desses daqui Toma Pode vir um ovo de fogo O ovo de gelo O ovo de água Pode vir qualquer um Desses ovos aqui É loucura Ou você pode comprar Diretamente o boneco Sem estar em parte de ovo Já o boneco Já o herói Já o Pokémon Aqui direto Aqui Tá vendo Cada um tem características Totalmente diferentes Esses três ovos aqui São do Sharkon Vou fazer todos Nascerem E vou trazer Pra vocês Assim que eles estiverem nascendo A gente vai fazer ele nascer juntos Se eu não me engano Pra fazer ele nascer Você tem que gastar exatamente 100 Camons Quando termina Cês tão vendo Que tem que esperar 60 horas Tá vendo Tem que esperar ainda 2, 3 dias Pra poder fazer Transformar eles em Pokémon Vou transformar eles em Pokémon Tem que gastar 100 Camons Que se eu não me engano Dá 15 dólares 12 dólares Alguma coisa assim Assim que esses ovos chocarem Vou trazer pra vocês E mostrar pra vocês Os meus Pokémons Como é que eles vão ser Meus Kriptomons Como é que eles vão ser Gostaram desse vídeo? Mostrei quanto foi Quanto dia Como é que saca Como é que ganha Como é que explode tudo E do nada o vídeo acaba Tchau